Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Beleza né? Estamos aqui hoje na Praia das Cigarras, olha só como que tá esse tempo, solzinho já aparecendo lá na Ilha Bela, estamos aqui hoje com o nosso parceiro Carlinho, olha o Carlinho aí só arrumando o hunterzinho aí né Carlinho? Olha, arrumando o caiaquinho aí, hoje a pescaria vai ser de porquinho, meu caiaque já tá preparado aqui, pronto pra água. As ondas estão um pouco altas hoje aqui, ó, cigarro geralmente não é assim, mas vamos que vamos, vamos enfrentar aí, daqui a pouco a gente tá no mar lá pegando os peixinhos. Beleza galera? Falou, valeu! As we lay in the sand and we stare at the sky, watch the moon dance and walk as the stars let your eyes, oh my yeah, there's no place on earth I'd rather be. E aí pessoal, ó, estamos aqui pescando o canal de Sebastião e a Bela lá de fundo e ó que apareceu aqui, cara Bela Poliguesa hein? Deixa eu ver se consigo, ó, ó, olha aí, ó a bichona ali, ó, ó a caravela poliguesa aí ó, eu pensei que era mentira a galera, mas ó, olha ali, ó, ó a caravela olha isso aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó